Olá, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos explorar um tema muito especial, além do óbvio, abordando conceitos filosóficos e psicológicos para entender melhor essa questão. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de seguir nossas redes sociais para ficarem por dentro das novidades e próximas lives. E o que é o óbvio? Então, o óbvio é aquilo que está claro e evidente para todos, algo que não necessita de esforço intelectual para ser compreendido. Aristóteles e Solomon Asch nos ajudam a entender que o óbvio pode ser relativo e está relacionado ao senso comum e à conformidade social. Inscrevam-se na TV Cultura Alternativa, youtube.com.br TV Cultura Alternativa. Mas vamos desconstruir o óbvio. E como podemos desconstruir o óbvio? Sócrates, através da maiêutica e Freud, com a exploração do inconsciente, nos mostram que é possível questionar crenças e pressupostos tidos como certos e indiscutíveis, revelando camadas ocultas da realidade. Estamos apresentando muitas coisas interessantes aqui, certo? Aproveite este momento, peço de novo, para seguir nossas redes sociais e compartilhar esta live com seus amigos. Nosso Instagram é arroba cultura underline alternativa. Ser óbvio significa agir e pensar de acordo com as expectativas e padrões estabelecidos pela sociedade. Simone de Beauvoir e Solomon Asch nos mostram que ser óbvio pode ser uma forma de opressão e conformismo, limitando nossa autonomia e pensamento crítico. E o que significa não ser óbvio? Nietzsche e Carl Rogers nos ensinam que não ser óbvio é desafiar convenções e buscar caminhos alternativos, permitindo o desenvolvimento da criatividade e respeitando a singularidade de cada ser humano. O nosso Facebook é facebook.com.br e nosso site www.culturalalternativa.com.br Todos os dias existem mais de 15 a 20 matérias no nosso site e temos inúmeros, inúmeros colaboradores no nosso site. Algumas técnicas para vencer o óbvio. Para vencer o óbvio, podemos utilizar técnicas como a dialética proposta por Egel e a resolução criativa de problemas desenvolvida por Alex Osborne e Sidney Parnes. Essas técnicas nos ajudam a explorar diferentes perspectivas e estimular a criatividade e a flexibilidade cognitiva. Vai ter uma matéria extensa publicada no culturaalternativa.com.br sobre a questão. Se eternizar no óbvio é permanecer preso às ideias e convenções estabelecidas. Immanuel Kant e Jean Piaget nos alertam sobre os perigos do dogmatismo e da acomodação cognitiva que nos impedem de nos adaptar a novas situações e aprender com elas. Inscreva-se em nossos canais e ative as notificações. Sempre estou dizendo isso porque nós temos mais de 2 mil vídeos na TV Cultura Alternativa. Estamos chegando ao fim da nossa live, mas ainda temos tempo para uma conclusão. E essa conclusão é o seguinte. Até vou lembrar do Messias Tavares que dizia, uma vez eu disse que a filha dele era incrível, ele disse, isso é uma obviedade. Em resumo, ir além do óbvio é um desafio que nos coloca em contato com as profundezas do pensamento e da exigência humana. Filosofia e psicologia nos oferecem ferramentas valiosas para enfrentar esse desafio e, assim, transcender as limitações impostas pelo óbvio rumo ao autoconhecimento e a autorealização. Muito obrigado a todos por acompanharem nossa live de hoje. Espero que tenham gostado e aprendido bastante. Não se esqueçam, de novo, peço de seguir nossas redes sociais para ficarem por dentro das novidades e das próximas lives. Até a próxima. Tchau, tchau.